Música Estamos no Santuário Nossa Senhora da Piedade e vamos levar histórias de fiéis e de peregrinos para você e eu vou conversar agora com Bruno Henrique Campos. Olá Bruno, você veio de onde? Eu vim de Vespasiano. É a primeira vez que você vem ao Santuário? Sim, é a primeira vez. Como que você teve conhecimento do Santuário? O que te motivou a fazer essa visita hoje? Na verdade foi o meu sogro, ele me fez um convite, através até mesmo da minha sogra, para estar vindo, para estar conhecendo, pois já ouvi bastante falar sobre aqui e tive a vontade de estar vindo conhecer. Como que está sendo essa experiência para você? Está sendo magnífica, pelo fato que tudo a gente hoje, se você quer alguma coisa, tem que se basear em fé. E para você estar vindo em um local igual esse, você tem que ter muita fé e quando você chega aqui é uma sensação totalmente diferente. O que mais te atraiu aqui no Santuário? Olha, primeiramente o local, que aqui de cima você tem uma visão totalmente diferente do seu cotidiano, e até mesmo as igrejas, pelo fato de você estar sabendo um pouco mais da história de Minas Gerais e até mesmo dos fiéis que vem aqui. Vai voltar outras vezes? Sim, com certeza. Ok, obrigada pela sua participação, obrigada a você pela companhia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho